Neste sábado, o 23º Campeonato Cearense de Culturismo, apesar de ser estadual, o campeonato reúne os melhores atletas do país. Força, determinação, músculo de aço, fundamentais para a prática do culturismo, que é o dia mais difundido no Ceará. O 23º Campeonato Cearense vai reunir 60 atletas na disputa de 13 categorias. O pessoal tem treinado bastante aí, né? Eu tenho certeza que a gente vai ver uns bons atletas se apresentando nessa competição. O campeonato vai contar também com a apresentação dos dois melhores atletas brasileiros da atualidade. O Maiozef e Mônica Martins, que já está em Fortaleza. Bicampeã paulista, bicampeã brasileira, campeã sul-americana e ibero-americana, com um absurdo de títulos e de músculos. Para você ser um campeão, independente do esporte que você pratique, você tem que ter muito amor pelo que você faz. E praticamente para fisiculturismo, bodybuilder, esse esporte, não basta só gostar, entendeu? Tem que ter uma simetria, já tem que ter um corpo mais ou menos propenso para esse tipo de esporte. Mônica foi a única brasileira convidada para uma das maiores competições do mundo do culturismo em Ohio, nos Estados Unidos. O preconceito ainda existe, mas já foi maior. Cada dia que passa o preconceito está diminuindo. Existia um conceito antigamente que a mulher se tornava masculina demais. Mas se você for ver o decorrer dos anos, as competidoras que participavam há uns 10 anos atrás, e as mulheres que participam hoje, são mulheres muito bonitas e femininas. Então, eu acho que a tendência é diminuir cada vez mais o preconceito. O campeão e o ingresso custam...